Com o alto índice de desemprego, algumas alternativas surgiram para diminuir a distância entre o trabalhador e a vaga de emprego. Pensando nisso, nós trazemos hoje aqui Rosana, que implantou recentemente na empresa uma nova forma de entrevistas e abordagens com esse público que busca um emprego. Seja bem-vinda, conta pra gente então como funciona esse processo online. Obrigada por terem me recebido aqui hoje. Então, o processo de entrevista online começou justamente pela percepção de que entre a primeira e a segunda etapa nós perdíamos cerca de 70% dos nossos candidatos. Então, imagine que entre um processo seletivo com 10 pessoas, somente 3 eram encaminhadas para a segunda etapa. Esse é um número muito importante que a gente precisava dar muita atenção a isso. Significava dizer que a gente colocava 70% do nosso lote de candidatos na rua. Essas pessoas pegavam ônibus, pediam dinheiro emprestado, pediam uma roupa, um sapato, providenciavam na véspera de um processo seletivo correr para fazer uma unha, uma sobrancelha, um cabelo. Criavam uma expectativa. Tem todo um investimento afetivo, emocional e financeiro quando você é convidado para participar de um processo seletivo. E nem sempre dava certo. Então, percebendo isso, a gente, com o nosso foco de responsabilidade social e ambiental, a gente assumiu essa primeira etapa, toda online, então toda divulgação, todo contato com o candidato, encaminhamento de links para que ele possa preencher até que ele chegue, de fato, a uma entrevista de vídeo é feito através da internet. E isso nos trouxe uma redução de aproximadamente 40% de impressões, por exemplo. E tempo eu não vou nem calcular, porque o que antes a gente conseguia fazer entre 1 a 2 horas, a gente faz em 20 minutos. Então, é efetivo, reduz distância e é sustentável. Mas ainda assim as pessoas precisam daquela preparação, né? Porque mesmo sendo online, sendo uma videochamada, é bom estar sempre em um ambiente que tenha um som agradável, né? Um bom fundo. Sim. E mesmo que não seja presencial, bem vestido, né? Sim. E preparado para aquele momento. Não é porque é uma entrevista de vídeo que vai negligenciar todas essas preocupações, né? A gente está eliminando aí a distância, a gente está eliminando esse deslocamento e a gente está eliminando também outras preocupações que podem estar inerentes a esse processo seletivo. Mas não significa dizer que ele não vai se preocupar com um bom equipamento, com uma boa internet, né? O ambiente que ele vai preparar para esse momento, ele precisa ser um ambiente que esteja tranquilo, que não tenha circulação de pessoas, que o som seja controlado. E, obviamente, o próprio candidato, ele vai se preparar para essa apresentação nesse momento da chamada de vídeo. Então, vai fazer, né? Uma boa maquiagem, ou vai cortar o cabelo, vai aparar a barba. Da mesma forma, vai colocar uma roupa que seja adequada àquele ambiente e vai se preparar para responder as perguntas da mesma forma, como se fosse uma entrevista presencial. Então, esses são os preparativos para quem foi chamado para uma entrevista por videochamada, né? Basicamente isso, né? E eu diria que garantir uma boa internet. Se o seu celular não tem uma boa conexão ou a tua casa também não tem uma boa conexão, é interessante. Ou passar um outro número de celular ou ir para um lugar que realmente tenha uma boa conexão para evitar aquelas quedas de ligação e dificuldades mesmo no momento da comunicação. Quem está em casa e está desempregado, interessado, como é que a pessoa pode achar vocês ou chegar até vocês? Conta para a gente. Então, a gente fica aqui no aéreo empresarial, a gente não recebe currículos físicos impressos, né? Conseguir eliminar essa etapa do processo seletivo, porque esses currículos, eles têm uma validade muito pequena, né? De tempos em tempos o profissional vai tirando um certificado, casa, separa, muda de endereço, muda de telefone. Então, ficar com esses papéis, arquivar esses currículos físicos era, de fato, uma outra preocupação social e ambiental que nós tínhamos, porque o papel fica lá acumulado e depois eu não posso descartar de qualquer forma. Então, hoje, nosso contato, ele é exclusivamente por meios eletrônicos. Então, a gente tem site, a gente tem Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Dá para seguir a gente nas redes sociais e ficar sabendo de todas as vagas que a gente tem ofertado. Então, conta para a gente as redes sociais, e-mail, tudo direitinho, para quem está em casa já procurar vocês. Tá, quem quer entrar em contato conosco, a gente tem um site que é o www.elopn, elo com dois L's, p de pessoas, n de negócios, .com.br. O e-mail para encaminhar o currículo é o oportunidades, arroba elopn.com.br. E o nosso Instagram, elo, pn, é, arroba elopn, só isso, elo com dois L's. Pronto, então você que está em casa e se interessou, entre no site, busque mais informações e fique sempre atento às oportunidades.